Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Bate Caverna. E o assunto do vídeo de hoje é lendário. Não tem outra palavra pra definir ele. Isso porque nós só vamos falar dos grandiosos episódios finais do desenho da Liga da Justiça. Batalhas épicas, romance, traições. Esse final da segunda temporada da Liga da Justiça é eletrizante. E que na época poderia servir como um fim de fato pra esse desenho. Já que os produtores dele não tinham certeza se haveria outra temporada. Mas felizmente a gente sabe o que veio a acontecer, né? Contudo é um final realmente espetacular pra esse desenho que era tão amado na época. E continua sendo, né? Obviamente. Nós vamos ver então os momentos marcantes desse final, analisar ele. Tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar aqui o assunto principal desse vídeo. Já deixe seu bate-like, deixe seu bate-comentário. Já coloca aqui nos comentários, né? Você lembra a primeira vez que você assistiu esses episódios finais aí do Liga da Justiça. E comenta aqui os seus momentos mais marcantes dele. Dito isso, esses episódios finais que nós vamos analisar hoje. Se chama Escrito nas Estrelas. E teve então três partes. E serviu como o final então dessa fase do desenho do Liga da Justiça. Que teve duas temporadas. Como eu disse ali antes na abertura, os produtores então do desenho na época que pensaram esse final, eles não tinham certeza se o desenho ia continuar ou não. Então por isso fizeram esse final que poderia funcionar como um final definitivo. E por isso eles fizeram esse final o mais dramático e épico possível. Inclusive a DC na época comercializou esses três episódios com um filme isolado, com DVD e tudo mais. Escrito nas Estrelas põe então a Terra numa disputa intergaláctica de duas raças. E o grande chamariz aqui desse final é que uma delas é a raça lá da Mulher Gavião, os Tanagarianos. E isso então vai dar início a toda uma trama de invasão. E os riscos só vão aumentando nesse final. Bora então começar a análise desse episódio final do desenho do Liga da Justiça. O episódio inicia com a Liga da Justiça vigiando uma conferência de líderes mundiais pela paz. Isso com base em uma dica que o Batman recebeu de que um incidente poderia acontecer. O super como Clark Kent está assistindo a conferência de dentro, entre a imprensa. Lá fora o Jon Stewart está todo casalzinho com a Mulher Gavião. Mas de repente uma ameaça maior aparece no céu. Uma nave de guerra alienígena que abre fogo contra os jatos dos Estados Unidos. A Liga parte para ajudar e imediatamente a Chaira reconhece como sendo uma nave gordoniana. Vão servir de alvo. Tá bom, e nós vamos atacar. A Liga tenta contra-atacar, mas mesmo sendo eles, eles não são páreo para as armas dessa nave. Até o Superman não consegue fazer nada. À medida que a Liga se reagrupa, uma outra nave de guerra alienígena, ainda maior, aparece e derruba essa nave invasora. E a Mulher Gavião reconhece essa nave vitoriosa como uma de seu povo, os Tanagarianos. E é algo chocante ver outros seres da espécie da Chaira. O comandante da nave, o Hiro Talak, pede para encontrar com os líderes da Terra. Ele revela que a Mulher Gavião tem mentido para os seus companheiros esse tempo todo. Ela não chegou à Terra por acidente. Na verdade, ela é tenente do exército de Tanagar. E foi enviada à Terra como espiã, para avaliar as defesas do planeta. O Talak explica que durante décadas, Tanagar esteve em guerra com uma raça alienígena cruel, que conquista planetas, os Gordonianos. Que tem como alvo atual a Terra. O Talak se oferece para ajudar o planeta com todo o poder do seu exército. E aqui esse episódio já começa com esse grande choque aí para o espectador. Pois do nada eles revelam que essa heroína aí que a gente vem acompanhando junto com a Liga, que a gente aprendeu a gostar tanto, ela na verdade era uma espiã. É, algo bem ousado. E pela Mulher Gavião fazer parte da Liga, os líderes da Terra já recebem os Tanagarianos mais de braços abertos, já que a Mulher Gavião faz parte dessa raça. Então eles têm que ser legais, né? E essa revelação da Chaira tem um nível mais pessoal de traição para o Lanterna Verde. Já que eles têm um romance nos últimos episódios. Só que quando o John confronta ela, antes que ela possa responder algo, aquele comandante aparece e a beija na frente do John. Desconfortavelmente, ela admite que ela e o Talak estão noivos. O Lanterna Verde. A Chaira me falou muito sobre você. É mesmo? Ah, não, não. Aí não. Aí esse desenho já está indo longe demais. Depois que você vê ali o John Stuart ficar de coração partido, e até lidando bem, né? Porque ele não faz nada agressivo ali, ele só acaba saindo todo o cabisbaixo. Você já fica meio pé atrás aí com esses Tanagarianos. E com certeza com a Mulher Gavião. Isso porque, né? Esse romance da Mulher Gavião com o John Stuart foi um grande foco aí ao longo dessa segunda temporada do desenho. Eles foram construindo isso, tiveram episódios maneiros. E aí chega nesse final aqui do desenho, você acaba sendo traído ali junto com o próprio Lanterna Verde, né? Que você estava ali adorando esse casal, né? Então esse episódio final aqui coloca esse romance à prova. Momentos depois, enquanto o Superman e a Mulher Maravilha conversam com os líderes mundiais sobre os Tanagarianos, o Batman encontra o John e oferece palavras de consolo pra ele. Na verdade, depois tem o momento inusitado do Flash, Batman e Caçador de Marte, tentando consolar o John aí na questão amorosa. O John pergunta ao Caçador porque ele nunca leu a mente da Chaira, ao que o John responde que nunca pôde, e revela ainda que não consegue ler nenhuma das mentes dos Tanagarianos, pra Gandhi suspeita do Batman. E 10 de 10, aquele momento ali dos brothers se ajudando, né? No momento da decepção amorosa. São esses pequenos momentos realmente que brilham muito, né? Nesse desenho da liga, né? Que é o vendo os heróis tendo situações bastante corriqueiras. Mas, de fato, essa curiosidade do John não poder ler a mente dos Tanagarianos, era algo que até o desenho já vinha dando pistas em episódios anteriores. Tendo em vista o poder da nave Gordaniana, os líderes da Terra sentem que tem pouca escolha, e aceitam a oferta dos Tanagarianos. Na nave do Hotalak, o seu tenente, chamado Krager, manifesta suas dúvidas em relação à lealdade da Mulher-Gavião, mas o comandante diz que confia nela. Imediatamente, os Tanagarianos começam a construir um enorme gerador com a ajuda da liga, no deserto de Golbe, que, segundo eles, fornecerá um escudo de defesa planetário. Inclusive, a Mulher-Gavião agora veste uma armadura da sua raça, mostrando que até visualmente ela mudou. É o desenho nos contando já aí que agora a personagem, ela mudou quase que completamente. É como se fosse uma nova personagem. E aqui eu acho que até você pode fazer uma crítica em relação ao roteiro, do quão rápido realmente a liga aceitou ali os Tanagarianos, já começou a construir esse dispositivo que eles mal sabem direito o que eles estão construindo. É bem perigoso isso que eles estão fazendo, sabe? Contudo, como nós já vimos antes, né, o Batman ficou desconfiado. E nessa cena bem maneira, o Bruce junto com a Diana examina os restos mortais de um Gordoniano morto. E ele descobre que todos os Gordonianos daquela primeira nave invasora já estavam mortos, antes ainda então de aparecer na Terra. O que significa que eles foram enganados e o Talak provavelmente tem uma agenda secreta. Querendo descobrir mais, o Batman vai disfarçado como uma pessoa comum dentro de uma delegação dos chefes mundiais que é visitar a nave-mãe da Nagariana. E eu sempre adoro, né, quando esses episódios da Liga usam essas habilidades então de detetive investigativa do Batman. Primeiro ele fazendo ali a autópsia no Alien e deduzindo isso, que foi muito maneiro. E agora ele se disfarçando dentro lá de uma nave alienígena. O Batman investiga a nave e consegue ouvir uma comunicação entre o Talak e os líderes em Tanagar de que os Gordonianos estão se aproximando do seu mundo natal e, na verdade, nem perto da Terra. O Craigor encontra o Bruce e uma breve briga começa entre o Batman e alguns soldados tanagarianos. O Craigor consegue nocautear o Batman, mas ele consegue antes informar a Mulher Maravilha sobre o que está acontecendo e dessa traição. A Diana contata o Superman para avisá-lo, mas então a torre de vigilância é atacada. A Mulher Maravilha luta contra eles, mas também é derrotada. E essa traição aí dos tanagarianos até ia se desenhando, não é um grande mistério nem nada, mas quando essa traição acontece ainda tem um fio de dúvidas sobre a gente se perguntando será que a Mulher Gavião também vai se unir a eles ou vai ficar do lado da Liga? E nela a gente pode confiar, né? Né? No deserto onde está aquele gerador, os tanagarianos se voltam oficialmente contra a Liga da Justiça, destruindo o Javelin. A Mulher Gavião vê isso e tenta impedir que atirem contra os seus amigos. O General Wells ordena um ataque contra aquela supernave dos tanagarianos, mas infelizmente eles desativam os mísseis, tanques e rifles do exército sem problema. O resto da Liga está lutando contra os tanagarianos, que são muitos. O problema é que eles tinham armas específicas para derrotar cada um dos heróis, como um raio gravitacional para o Flash e um feixe de energia de kriptonita para o Superman. É como se alguém que conhecesse muito bem cada um dos membros da Liga tivesse contado isso com os tanagarianos, né? O Lanterna tenta fugir com os seus companheiros, mas o Krager os prende com um campo de força. O John tenta se libertar, mas a Mulher Gavião aparece e ela o engana para que ele abaixe o seu anel do poder. Ela então o nocauteia com sua massa e se desculpa, pegando o anel do John. E a última coisa que ele vê antes de perder a consciência é a heroína triunfantemente lado a lado com o Talak. E nesse momento aqui, mesmo acontecendo essa traição, você vê que a Mulher Gavião ainda está dividida assim sobre onde está a lealdade dela. Mas ver essas últimas ações dela aqui sendo a responsável pela Liga perder e ser capturada, não tem como você já não estar desejando um mal ali para a Mulher Gavião, né? Não tem como. E esse aqui é o final da primeira parte, que foi só revelações atrás de revelações. Os tanagarianos tomam controle dos sistemas de defesa de todo o planeta e agora deixam na cara que são eles que estão no comando. O clima de invasão fica escancarado. Inclusive, tem um plano aqui muito maneiro que são de vários tanagarianos empolerados no topo do planeta diário. Os líderes das nações que estavam sendo mantidos na nave-mãe são convencidos daquele jeito a cooperarem e são libertados. A Liga é feita prisioneira e transportada para uma instalação de detenção e cada um deles está especialmente contido numa cela de acordo com as informações lá da Mulher Gavião. E aqui nesse ponto, toda a Liga da Justiça já está tratando a Mulher Gavião como uma grande traidora. Até porque ela também deu os códigos lá de segurança da torre de vigilância que os tanagarianos também tomaram conta. O tenente do TALAC mostra à Mulher Gavião a Liga nessa nave quando ela pergunta sobre eles. O Krieger suspeita de sua simpatia pela Liga e pelos humanos e sugere que a Chaer os mate. Mas ela diz que isso causaria uma revolta em todo o planeta. O objetivo é construir o escudo e ir embora. Ela, no fim, ordena que os prisioneiros sejam devidamente cuidados. Depois que a Mulher Gavião observa a nave-prisão de onde está a Liga partir, um guarda entrega comida para Diana que dá uma provocada nele. E isso é o suficiente para ela pegar a adaga do guarda e ela conseguir se libertar. Aqui foi a hora da Mulher Maravilha brilhar nesse episódio. E também porque a Liga estava cansada de perder, né? Tem que começar a ganhar agora um pouco nesses episódios finais. A Diana sai correndo da sua cela, mas é vista. Então começa só um alarme ali naquela nave-prisão. O Batman faz com que ela abra sua cela e a guerreira Amazona luta contra os guardas enquanto ele liberta os outros. E tendo recuperado força suficiente para voar, o Superman pega o Batman que agarra o Flash enquanto a Diana pega o Caçador de Marte e o Lanterna Verde e eles escapam da prisão. A Liga então consegue escapar dos tanagarianos. Inclusive é sempre um momento legal ver quando o Superman está carregando o Batman enquanto ele voa. Mas então essa raça alienígena começa a patrulhar a Metrópolis que era onde essa nave-prisão estava sobrevoando em busca dos heróis. E agora a gente tem aqui uma das partes mais lembradas aqui desse final e que eu também gosto muito. A equipe se esconde em uma loja de roupas para avaliar as suas opções e eles decidem mudar para suas identidades civis para se esgueirarem entre a população. É um momento hilário quando o Batman simplesmente cala a boca do Flash ao falar a identidade de cada um deles e ele revela a sua própria. Bruce Wayne Metido Eles se separam em partes porque os tanagarianos estão procurando um grupo de seis e aí eles se combinam de se encontrarem em Gotham na Batcaverna. E bem a Liga está aí se disfarçando mas quem acaba se revelando mesmo é aquele comandante Itala que não é o noivo da Mulher-Gavião. Ele revela para a chaeira que os tanagarianos estão escravizando humanos para terminar a construção daquele suposto gerador de campo de força. suposto porque na verdade aquele dispositivo é um desvio de hiperespaço. O que ele fala é que a Terra é o último ponto de um desvio que irá fazer com que os tanagarianos atravessem as barreiras do mundo dos gordonianos. Só que tem um detalhezinho ao abrir esse desvio a Terra será destruída no processo o que choca a Mulher-Gavião que vê que o seu noivo está disposto a sacrificar um planeta inteiro pela guerra deles. Na Terra a Diana tendo o seu forte senso de honra é quem quebra o seu disfarce primeiro quando ela derrota um oficial tanagariano que estava ameaçando o bando de civis. E dá para ver que a população realmente odeia o comando dessa raça alienígena. E esse aqui é um outro tema bastante forte aqui nesse episódio. Do quanto esses tanagarianos que aparentavam ser uma raça ali que estava para ajudar a Terra o quanto eles mudam de uma forma brusca para um regime autoritário ali que comanda quase todo o planeta ali com mão de ferro. E vê os humanos como seres inferiores. Reconhecendo que são membros da liga o dono aqui de um restaurante ajuda o Bruce e a Diana. Eles são rapidamente conduzidos a uma mesa e para se disfarçar a Diana beija o Bruce para se passar como um casal qualquer ali. O proprietário diz aos tanagarianos que ninguém entrou recentemente e isso acaba convencendo eles. A Diana se desculpa pelo beijo mas o Bruce só agradece. Os dois reconhecem o esforço lá do dono do restaurante que os acompanha até uma saída alternativa. E essa cena tem duas coisas muito boas. Primeiro que a gente vê o reconhecimento ali da população em relação aos heróis da liga e querendo proteger eles não importando os riscos. Isso é bem legal e eu acho que talvez seja a primeira vez que a gente vê a população salvando os heróis ali e eles sendo os heróis. E a segunda coisa boa é só essa questão ali do romance do Batman com Mulher Maravilha que também esse desenho ele vinha construindo ao longo dos seus episódios e aqui de ter um grande ponto alto. Na estação de trem da cidade o Wally e o John estão numa fila para embarcar. O Wally admite a sua surpresa pelo fato do Batman ser o Bruce Wayne enquanto o John ele fica surpreso com a rapidez com que os Tanagarianos dominaram a Terra. Ele ainda revela que culpa a Mulher Gavião por tudo que aconteceu mas admite que se culpa por se preocupar com ela também. Eles logo percebem que há um posto de controle no início da fila e se eles fugirem eles chamarão muita atenção. O Clark e o Caçador de Marte chegam a tempo de ver esse problema e assim que é a vez do Wally e do John o Clark aparece e finge tentar conseguir uma entrevista com os Tanagarianos com o John se passando aqui como um fotógrafo enquanto então o Wally e o John embarcam no trem sem serem detectados. Novamente a gente vê essas cenas aqui da liga se passando por cidadãos comuns para a gente ver o impacto realmente da invasão de Tanagarianos no planeta que é muito diferente se por exemplo o episódio ele só contasse o que está se passando numa frase só e a gente não visse de fato o que realmente a humanidade está passando e aí a gente só ficasse nas grandes batalhas no espaço. Então essa segunda parte desse final é bem importante que mostra o que cada pessoa está passando aí durante essa ocupação de Tanaga. A bordo da nave-mãe a mulher-gavião ainda está horrorizada e tenta convencer o Talag a construir aquele dispositivo em um planeta ou lua que não tem habitantes mas ele diz que isso irá atrapalhar os seus cálculos por mais talvez cinco anos e ele diz a ela que a obrigação deles é para com Tanagar e a lembra das cicatrizes que recebeu durante anos num campo de prisioneiros gordoniano. O Craig interrompe essa briga relatando que eles perderam a liga mas então sorrindo para a Chaera sugere que ela saberia onde eles podem estar. Ela com raiva bate no Craig e depois sai mas o Tenente sorri novamente e nota para o Talag que ela realmente não respondeu a sua pergunta. Ela não chegou a responder a pergunta não é? E nessa cena aqui a gente já vê que o Talag ele já começa a ter dúvidas sobre a lealdade da mulher-gavião. Até porque também se essa personagem ela tivesse ok com esse plano aí de usando humanos prisioneiros escravizados e explodindo o planeta aí realmente ia acabar a personagem para a gente e a gente nunca mais ia poder perdoar ela. Mais tarde o Wally e o Lanterna chegam à mansão Wayne e temos uma interação muito legal deles com o Alfred que está fazendo aqui uma participação no desenho da liga. Tem uma ótima linha dele para o Wally quando eles chegam na Batcaverna e os outros estão presentes. Ih, olha um dinossauro gigante! Pensei que só o Batman fosse detetive. E de repente para a surpresa de todos a mulher-gavião se revela e admite que pode contar a eles os planos dos Tanagarianos. Todos ficam furiosos e quase se preparam para atacá-la até que a heroína diz que só veio ajudar. Ela explica sobre o desvio do hiperespaço e dá ao Bruce os dados do projeto. Ele aceita informação e friamente ordena que ela saia. Todos então viram as costas deixando apenas a Chaera e o John juntos. Ela pergunta ao John por que ele não vai embora e ele responde que da última vez que baixou a guarda ela deu um soco nele. Ela apenas admite que fez o que pensava ser certo naquele momento assim como sente que avisá-los é a coisa certa a se fazer agora e devolve o seu anel do poder. Ela então voa para fora da Batcaverna mas infelizmente o Krager plantou uma escuta nela permitindo-lhe rastreá-la até o esconderijo da liga. É, vai dar ruim para a mulher-gavião aqui porque assim que ela retorna então para a nave-mãe lá dos tanagarianos o Krager ordena a prisão dela. Ele reproduz a gravação da conversa dela com a liga para o seu comandante revelando tanto a sua traição quanto o seu carinho pelo John. O Tala que de coração partido ordena que ela seja trancada. Ele ataca o Krager pelas evidências devastadoras e então ordena um ataque à mansão Wayne. Enquanto isso aquele dispositivo do desvio finalmente foi ligado apressando as ações da liga. A máquina tem um campo de força que é controlado pela nave-mãe. O Batman diz para a liga desativar esse campo e ele fica com o gerador. E uma coisa que é simbólica e acontece agora nessa terceira parte é que a mulher-gavião já fica lá sem o seu capacete mostrando que ela já não pertence mais àquele exército de Tanaga e tampouco tem a sua lealdade. E assim uma equipe liderada pelo Krager vai até a mansão Wayne para acabar com os membros da liga. Eles chegam a tocar no Alfred aí não. Mas com força total agora a liga rechaça o ataque e a luta toda acontece na Batcaverna e é bem maneira. Usando inclusive a moeda gigante que tem nela e o Batman também usa os morcegos da caverna. A equipe sai vencedora e de novo eles decidem se dividir para atacar as duas frentes do exército tanagariano. Lanterna, Mulher Maravilha e Superman vão atacar a nave-mãe enquanto Batman, Flash e Caçador de Marte vão retomar a torre da liga. Pô e outro grande momento aqui desse final depois da liga lá usando suas identidades civis é essa luta aqui dentro da Batcaverna. Porque imagina você que começou assistindo lá o Batman ser animada ficava vendo a Batcaverna em vários episódios e aí agora você se deleita com uma luta da Liga da Justiça nesse mesmo cenário. É bom demais. Só que infelizmente o Caçador de Marte não consegue descobrir como pilotar a nave do Krager. Então eles se conectam em sua mente para descobrir. No entanto as defesas mentais desse tenente eles se manifestam nessa forma de gaviões que atacam o John com tanta violência que os seus ferimentos aparecem no seu corpo na realidade. No entanto o Marciano é capaz de derrubar a chama mental dentro do Krager obtendo as informações que procurava e deixando o Krager temporariamente paralisado mas que rende outra grande frase do Alfred. Já pedi ao patrão Bruce que tentasse não jogar lixo no charting. E eu sinceramente eu não lembrava que tinha essa parte da invasão de mente desse tenente aí. Realmente achei bem interessante porque mostra o quanto as defesas mentais aí dos tanagarianos são fortes porque você vê lá o Caçador de Marques se machucando também no mundo real. Então achei bem legal essa parte aí da invasão de mente. Enquanto isso de volta à nave mãe o Talak visita a cela da chaeira perguntando por que ela os traiu e contou a Liga sobre o desvio. Ela responde que queria salvar vidas enquanto um comandante responde que ele queria salvar a raça inteira tanagariana. A mulher gavião responde que o Talak que ela conhecia teria encontrado uma solução diferente. Ele então diz que poderia perdoá-la e fazer tudo isso desaparecer se ela admitir que é ele quem ela ama. A mulher gavião diz a ele para poupar a terra e seu povo mas o Talak se recusa e vai embora. Outra coisa também que eu não lembrava era o quanto esse comandante Talak aí ele também é bem feito nesses episódios finais. Que ele realmente podia ser só aquele estereótipo do comandante militar obstinado que quer fazer tudo não importando os custos mas não aqui eles colocam toda essa questão da complexidade dele de ter esse relacionamento com a mulher gavião e dele ter sofrido no passado então eles dão bastante argumentos para ele então não é de todo mal aqui esse vilão. O Batman Flash e o Caçador de Marte se infiltram na torre de vigilância usando a nave tanagariana e com o John disfarçado de Krager e os três conseguem retomar a torre ao mesmo tempo que o resto da equipe ataca a nave do comando. Na torre o Batman explica que planeja tirar a torre de vigilância de órbita e usá-la como um míssil para destruir o gerador. Eles carregam os tanagarianos inconscientes nas cápsulas de fuga mas o Batman fica para lançar a cápsula com o Flash e o Caçador de Marte ainda dentro poupando-os de sua missão suicida. O Batman explica que ele deve guiar a torre manualmente caso ela queime na reentrada mesmo que isso signifique se sacrificar e ele se despede dos seus companheiros. Senhores foi uma honra. Isso aqui é uma ação muito Batman de se fazer. Ao mesmo tempo que também esse plano é uma coisa bem Batman de se fazer que é usar a torre de vigilância para destruir o gerador que está lá na Terra. Enquanto a Mulher Maravilha abre caminho por outra parte da nave ela passa pela cela da Mulher Gavião. Embora ressentida ela libera a Chaeira que de cara já pega uma massa para lutar. Na sala de controle o Lanterna inicia uma luta bem tensa contra o Talek que a princípio parece que o Lanterna vai ganhar mas quando ele se descuida o Talek corta o anel do Lanterna ao meio machucando também o seu braço. Quando o comandante levanta o seu machado de batalha para matá-lo a Mulher Gavião aparece e diz que ele não é um assassino. Contudo quando o Talek bate nela e renuncia o seu amor aí vai começar a brigaria. Esse triângulo amoroso que estava se desenhando ao longo dessas três partes do final ele estava destinado a ter uma batalha épica no fim. Já a torre de vigilância desce pela atmosfera pilotada pelo Batman. O Batman verifica com o Superman como eles estão com o escudo revelando a sua localização atual. Ao ouvir isso o Superman interrompe a batalha e voa para interceptar a torre. A Mulher Gavião continua tentando redimir o Talek mas ele está cego pela sua raiva. O Lanterna recupera a consciência e mesmo fraco e sem poderes ele ataca um comandante novamente. O John se esquiva do controle do campo de força e o Talek atinge o escudo que o cerca. Na explosão resultante o Talek é nocauteado e o escudo cai permitindo que o Lanterna desative o campo de força do gerador com a ajuda da Mulher Gavião. E bem demais eles ter colocado esse desfecho aqui do John junto com a Mulher Gavião apertando esse botão. É digamos talvez uma reconciliação? E igualmente tenso e épico também é o Batman lá dentro da torre de vigilância. O Superman voa atrás da torre enquanto o Batman vencido pelo calor e pela fumaça finalmente desmaia. Mas ele continua pilotando. O Superman invade e limberta o Batman pouco antes dela atingir o gerador. O Superman e o Batman depois em segurança na Terra compartilham depois um sorriso saudando a bravura um do outro. A bordo da nave de comando o Lanterna e a Mulher Gavião são confrontados por mais soldados tanagarianos. A Mulher Maravilha chega para ajudar mas o Talek ordena que os seus homens se retirem pois a missão deles falhou e a ocupação da Terra agora é inútil. Ele diz a Mulher Gavião que levará anos para reconstruir um novo desvio e para isso ela observa que ele deveria então começar imediatamente e ela sai com a Liga. E aqui só dizer que é sensacional toda aquela parte do Batman quase se jogando com a torre para salvar o mundo. Toda cena dele na torre com ela prestes a cair é sensacional. E bem a Mulher Gavião agora ajudou a Liga e se redimiu digamos um pouco salvando eles dos tanagarianos. E toda essa parte realmente então do Talek do plano dele dele disposto a sacrificar um planeta pelo sucesso ali da sua missão que era um cara bem obcecado com isso eu achei muito bom e como eu falei ele ainda tem camadas lá com a questão do relacionamento dele com a Mulher Gavião. Na Mansão Wayne a Mulher Gavião assiste a uma reportagem sobre o seu povo deixando a Terra com óbvio senso de culpa. Ela está esperando enquanto a Liga debate se permitirá que ela permaneça na equipe. Servindo-lhe um chá o Alfred diz a ela que independente do que os outros decidam o fato é que as suas ações salvaram a Terra e ele sempre vai considerar ela uma heroína. Ela retribui o sorriso dele com um pequeno sorriso encontrando algum conforto nisso. Será sempre uma heroína. Aí o Alfred sendo sensacional como sempre e esse final também eu acho aqui essencial e muito bom porque a história do jeito que aconteceu aqui nessas três partes ela não poderia ignorar o senso de culpa e também as consequências das ações da Mulher Gavião porque muito do dano que aconteceu na Terra foi tudo responsabilidade também da Mulher Gavião pela traição dela. Então ainda bem que os criadores eles não quiseram ignorar isso e colocar as consequências das ações dela. Na sala de conferências o Flash e a Mulher Maravilha são os mais fortes votos a favor e contra respectivamente. A Diana lembra que ela os traiu e revelou suas fraquezas. No entanto o Flash aponta que no final ela os salvou. O Caçador de Marte concorda com o Flash em permitir que ela fique enquanto também menciona que eles são tudo o que resta para a heroína. O Superman sente pena dela mas revela que depois de tudo o que aconteceu ele não sabe se algum dia poderá confiar completamente nela. O Lanterna fica todo esse momento quieto enquanto parece chateado. O Batman fala apontando que eles estão discutindo isso em círculos e que é a hora deles votarem. A cena corta para a Mulher Gavião ainda esperando nervosamente até que o Alfredo aparece e fala que eles querem vê-la. E essa tensão aqui da cena final da decisão da Liga é muito boa. Ou seja aqui nesse final de temporada a gente já teve brigas, traições, explosões e agora uma iminente saída de um membro da Liga da Justiça. Na sala de conferências o Superman está prestes a anunciar a decisão da Liga mas a Mulher Gavião o interrompe. Ela faz um resumo dos seus anos com a Liga até esse momento e no final ela diz que decide renunciar a Liga. Depois dela sair da sala o Flash comenta que eles perderam um membro a torre de vigilância e também ele mal sabe se a equipe vai continuar. Contudo o Caçador de Marte e o Superman dizem que é dever deles reconstruir a Liga e que este será o recomeço. E aqui vocês podem ver realmente como esse final aqui do Liga da Justiça ele poderia servir como um final mesmo do desenho mesmo sem um Liga sem limites. Mas ainda vai ter uma cena aí matadora para encerrar esse desenho aí com chave de ouro. Do lado de fora da mansão N nesse belíssimo pôr do sol o Lanterna Verde compartilha um momento breve e emocionante com a Mulher Gavião antes dela partir. Ela diz que o resultado da votação não importava e que não tem certeza para onde vai ir mas ela irá para onde o peso do mundo não esteja sobre os seus ombros. Quando questionada sobre o seu amor ela diz ao John pela última vez que realmente o ama. Depois que ela sai voando o John responde voz baixa em lágrimas que também a ama encerrando o desenho. Eu te amo também. E esse foi então o episódio final do Liga da Justiça que na época era realmente isso a gente não sabia se ia ter uma nova continuação ou não desse desenho. E se acabasse assim eu ia achar que é bem corajoso mesmo porque esse final tem o que se espera tem uma grande ameaça tem desafios cada vez maiores ali para a Liga tem grandes momentos de drama tem grandes momentos de ação é épico mas ao mesmo tempo ele é corajoso porque ele acaba com um final assim agridoce né porque a Liga ali a gente não sabe se ela vai continuar de fato eles perderam a torre eles perdem o integrante da equipe e tem essa cena final aí do romance do Lanterna Verde que é uma mulher gavião que é muito emblemática a cena é belíssima e de novo para um desenho né para criança ela é bastante adulta né no que diz respeito ao nível dos diálogos ali que é ambos tomando decisões difíceis e também explorando sentimentos complicados ali então para mim é um grande final aqui desse desenho do Liga da Justiça e claro por isso que muita gente coloca aqui esse episódio final esse episódio de três partes aqui do Escrito nas Estrelas como talvez aí o melhor episódio do Liga da Justiça e também o Liga da Justiça sem limites é um grande filme de Liga da Justiça e muito bem feito mas galera assim foi então a minha análise em relação a esse final agora eu quero saber de vocês quais são os seus momentos favoritos e se esse é o melhor episódio do Liga da Justiça deixa aqui nos comentários e já sabe também né galera se inscreve aqui no canal e clica no sininho de edificação para saber novidades aqui do canal e se quiser apoiar ainda mais a Bate Caberna nós temos duas campanhas de financiamento coletivo no Padrim e também no Seja Membro aqui no YouTube tem extras bem legais e tem o link aqui na descrição desse vídeo com os dois projetos até a próxima gente tchau tchau tchau